Goiânia já conta com 100 novos abrigos de ônibus como este. A nova estrutura, além de oferecer proteção contra a chuva e o sol forte, traz informações sobre os horários das linhas que estão disponíveis por meio da leitura de um QR Code. Na tela do celular é possível saber em tempo real a que horas cada linha deve passar, aumentando a segurança para os passageiros. A previsão de chegada daquela linha em tempo real, isso traz o que? A segurança para o cidadão. O cidadão pode, inclusive, gravar esse QR Code e acompanhar em tempo real onde ele estiver, saindo da sua casa, saindo do seu trabalho. Os locais de pontos de ônibus também passam a contar com uma faixa amarela de segurança pintada no asfalto para delimitar o local exato onde os veículos devem estacionar para pegar os passageiros. Goiânia sai à frente trazendo essa garantia também, não só para os usuários com abrigo novo, mas também como orientação aos motoristas que vão estacionar. E também aos condutores de seus carros saberem onde parar. Quando vier essa faixa amarela, todos sabem que é proibido estacionar, não vai poder parar o carro. Então, isso é uma garantia que estamos trazendo também para os motoristas. Segundo o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, todos os pontos de ônibus da região metropolitana devem ser substituídos. Só na capital são mais de 3.800 pontos de ônibus e aproximadamente 7.000 na Grande Goiânia. O objetivo é substituir todos, todos os pontos de concreto serão retirados da região metropolitana. Nós já fizemos aí um diagnóstico, hoje nós temos mais de 400 pontos que já foram retirados. Então, esse é o objetivo, é manter essa produtividade para que seja retirado. E além disso, substituído por pontos novos, como esse que vocês estão vendo aqui. Além dos pontos novos, pontos reformados. Estamos conservando os pontos, também fazendo limpeza, conservação, para que realmente o usuário tenha uma qualidade melhor no seu local, esperando o seu ônibus. A Marli pega ônibus na Avenida Fuedi José Seba todos os dias e gostou da novidade. Então, a gente vê sempre bem-vinda, mais bonito, né? É bom para proteger um pouquinho do sol que está pronto? Isso, é verdade. O prefeito Rogério Cruz e o presidente da CMTC vistoriaram alguns pontos de ônibus e estações do BRT na capital. O prefeito falou da expectativa para colocar em operação o BRT Norte Sul no segundo semestre. São mais de 29 quilômetros que vão do terminal Veiga Jardim até o terminal Recanto do Bosque. Os 55 ônibus com 100% de funcionamento do BRT, todos os ônibus, os 10 ônibus elétricos, mais os 45 ônibus a diesel estarão circulando do BRT. Isso ponta a ponta do Recanto do Bosque até a Aparecida de Goiânia. Por isso que os nossos ônibus BRT são diferentes. Ele tem, ao lado esquerdo, as duas portas para a plataforma alta para o BRT e, ao lado direito, as três portas de piso baixo para a linha convencional, que é a parte da frente de entrada e as duas de trás, saída do usuário do transporte público. É a garantia que estamos trazendo para a Goiânia. Então, a gosto, com certeza, o BRT estará funcionando 100%. Então, vamos lá. Obrigado.